Cada ano que passa aumenta significativamente o número de imóveis e de novos moradores em Itapema. Esse crescimento, se não for fiscalizado, pode trazer diversos problemas para o município. Um deles é a falta de estrutura nas centrais elétricas da cidade. O vereador Tanaka, cumprindo seu papel de fiscalizador, requeriu a Selesc que envia à Câmara de Vereadores dados e previsões de melhorias para o município. Nós solicitamos vários detalhes para sabermos qual é o investimento que será feito em nossa cidade. Nós temos a construção civil, que tem muitas unidades já aprovadas em construção. Nós temos outras tantas demandas da cidade e nós precisamos de quê? Há pouco nós tivemos aí um verdadeiro blackout que aconteceu na cidade, porque nós ainda dependemos de Porto Belo. Ora, é só a vistas grandes, aí a gente consegue ver que Itapema cresce muito. E me parece que esse investimento não está sendo feito pela Selesc, por isso o nosso pedido. Com o apoio de todos os vereadores, o requerimento já foi enviado à instituição e o mesmo deve retornar à Casa de Leis nos próximos dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.